No capítulo 82 de Dom Casmurro, a Capitú, logo no final do capítulo, fala o seguinte, seremos felizes. Ela fala isso ao Bentinho quando ela escuta que foi a ideia da mãe do Bentinho que o Bentinho viesse visitá-la ali na casa de sua amiga, que está doente. Então a amiga da Capitú está doente, ela vai visitar a amiga para ficar junto desta amiga, filha do Gurgel. E acaba se demorando lá por um longo tempo. A dona Glória fala, Bentinho, por que você não vai lá visitar a Capitú? E a Capitú, escutando isso, diz, seremos felizes. Isso é baseado em uma pergunta do Álvaro, aqui do canal. Ora, a Capitú é muito esperta, muito, muito esperta. Então quando ela diz, seremos felizes, ela já sacou que há entre ela e a dona Glória um laço. E que dona Glória, ao contrário do que faria, por exemplo, a irmã dela, a Justina, ao contrário do que faria qualquer pessoa que quisesse cumprir a promessa. Lembre-se, a promessa é que Bentinho se torne um padre. Ora, se eu quero cumprir a promessa de que Bentinho se torne um padre. Se eu quero... Bom, se ele vai ser padre, ele não vai poder ter namorado, concorda? Então eu vou fazer de tudo para afastá-lo dessa menina que ele gosta. A dona Glória está fazendo o contrário. Ela está aproximando o Bentinho da Capitú. E aí a Capitú, como ela é muito sagaz, ela entende tudo isso e pensa, nós seremos felizes. Vai dar bom, não vai dar ruim não. Em outras palavras, tua mãe gosta de mim. E mais do que isso, tua mãe olha, por mais que não seja, digamos, na camada mais explícita da mente dela, ela olha o nosso relacionamento com bons olhos e nós vamos acabar juntos.